Música No quadro cuidando do caramba de hoje nós vamos falar sobre o alternador Muitas vezes seu carro pode dar problemas na bateria Mas será se o problema é realmente na bateria? É preciso também inspecionar o alternador Mas para saber o que é essa peça, sua função e qual a finalidade dela, quais os cuidados Nosso amigo Robert Miranda aqui da Peugeot vai tirar todas as nossas dúvidas Bom dia Robert, primeiro eu quero saber no que consiste o alternador Que peça é essa? É de bastante importância? Ela é aliada à bateria? Bom dia, com certeza o alternador no veículo, sem ele o veículo nem vai funcionar Porque ele é o grande responsável de manter a carga da bateria Então todos os consumidores elétricos do carro, lâmpada, bomba de combustível Bico injetor, som, iluminação interna, luz de freio Tudo isso vai tirar a carga da bateria E o alternador é o responsável de manter essa carga Então ele vai gerar uma carga para manter a carga ideal da bateria É uma peça que requer uma tensão redobrada Às vezes o problema aparece no painel indicando que é bateria Mas na realidade pode ser um problema no alternador Isso, quando ele deixa de gerar tensão Porque a tensão máxima que ele gera para a bateria é 14 volts Então quando ele deixa de gerar uma tensão Ele vai acender a luz no painel de bateria Nem sempre vai ser a bateria Porque muita gente, ah, meu carro chegou na oficina com a luz de bateria acesa Mas não vai ser Porque às vezes quando ele deixa de gerar Ele acende esse alerta Mas é um sinal que o alternador está ruim Então tem que fazer essa análise Ver a tensão em que ele está gerando no seu veículo Como diagnosticar esse problema? Quais os sinais que o carro dá além desse sinal no painel do veículo Para saber que de fato o problema é com o alternador? Um dos sinais é a luz da bateria acendendo o painel Outro é o veículo vai deixar de funcionar E todo o sistema elétrico de injeção do carro Pode acender algumas outras anomalias Como de injeção, o carro ficar estancando Então vai ocasionar uma série de problemas aí no veículo A peça é de subimportância Tanto é que antes nós estávamos conversando Ele exige bastante do carro A partida, relacionado ao torque Explica para o nosso telespectador É, o alternador ele De certa forma A importância dele para o veículo Mas ele vai tirar uma carga do motor Porque ele vai tirar torque do motor Porque ele vai pesar no funcionamento do motor Então, pensando nisso A engenharia já fez o alternador pilotado Onde ele vai exigir torque em baixas rotações Ele vai tirar a carga do alternador E vai privilegiar o torque do motor E até questão também em emissão de poluentes No momento da partida frio do veículo É onde o veículo mais emite poluição Ele tira essa carga do motor Para o motor não pesar tanto E assim ele conseguir O motor atingir a temperatura de trabalho ideal E com isso ele dá um consumo também Além do consumo de combustível A emissão de poluentes também Ele vai diminuir considerável A questão de emissão de poluentes Vida útil dessa peça O alternador ele tem uma vida útil É possível fazer uma manutenção nessa peça Trocando ela toda Ou pelo menos alguns itens Que compõem todo esse sistema Olha, o alternador Manutenção para ele Não tem uma manutenção periódica Para trocar cada 5 mil, 10 mil Um rolamento, um regulador de tensão Não existe A única peça que é se trocada dele É a correia do alternador Mas assim Ele por se tratar de uma peça Bastante cara Já existe Componentes disponíveis no mercado Para ser substituído Um regulador de tensão Um rotor Então você consegue achar Esse tipo de peça Para substituir dele Por se tratar de uma peça cara Em relação a peça Manutenção a gente já falou Mas se fôssemos fazer um comparativo O alternador pode funcionar Como um carregador de celular Assim relacionado a bateria do carro? Sim Pode ser Pode fazer esse comparativo Porque Assim como um carregador de celular Quando você está usando o celular Você está tirando carga da bateria Só que ele não está O alternador No momento que você está tirando carga Ele faz isso automaticamente O carregador não Você faz Tem que plugar lá O carregador No aparelho celular E o alternador não Ele no momento da partida Do veículo Ele já está gerando carga Para repor a carga da bateria É uma peça de custo elevado Para manutenção Necessidade de troca? Ó Necessidade de troca Ela é um pouco cara A substituição de um alternador desse Mas existem formas de se baratear Essa manutenção dele Entendeu? Porque já existem muitas peças Como eu já falei É De reposição separada para ele Então qual a dica para o nosso telespectador? Manutenção preventiva No caso Prestar atenção para não ter o prejuízo maior Mudar a bateria Só depois constatar que o problema é no alternador A dica fica o seguinte Às vezes Você tem que tomar cuidado No momento que você for trocar a bateria do seu carro É Olhar a capacidade Que o alternador tem de gerar carga para a bateria Porque não adianta você colocar uma bateria de 70A Se o seu alternador só Só é capaz de carregar uma bateria de 60A Então Às vezes você pensa Eu vou botar uma bateria mais potente no meu carro E sim ele vai melhorar a vida útil da bateria Mas se o alternador ele não suporta É Gerar carga para essa bateria de 70A Sendo que é para ser de 50A ou 60A Que é o mais Hoje em dia é o mais vendido Que é no caso a bateria de 60A Obrigada Robert E fique além das dicas do Robert Fique atento também ao seu manual de condução do seu veículo Para fazer as revisões corretas No alternador No alternador Música 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 Tchau, tchau.